E aí, Davizinho? E aí? Será que a gente pega esse macaquinho ou não? Não, porque ele tá dormindo. Ele comeu uns ovinhos do pássaro, ele tá dormindo já? Ele sobe na árvore, vai lá no ninho, lá em cima. Quando tem um passarinho que mora lá em cima. E o uvo desce, come o uvo aqui embaixo. Às vezes, sem vergonha, come assim. Quando você tem vergonha, come assim. E a mãe chega com o pássaro voando e vê aquela coisa de desespero. Fica com uma gritaria aqui. Chega aqui, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Tá caindo algum prédio? E eles ficam... O macaquinho tá nem aí. Ele desce correndo, ele sabe o que o bicho pegou. Ele desce correndo e mete o pé. Sem vergonha. Essa é a natureza. Bobo a natureza. Bobo e você. Tá vendo o bobo e você? Eita, ali as borboletas brancas. Duas casalzinhos fazendo filho aí. Você viu? Não. Passou ali, batida lá. Ah, eu quero ver. Não, é três. Não, ela tá descendo e subindo, descendo e subindo. Não, é três, Bobo e você. É, hoje os gatinhos não tão aí pegando sal, ó. Eles tão com o seu vergonha. Não, eles tão escondidos. Eles tão com o seu vergonha. Tá escondido. Eles devem estar por aqui. É, eles passam de todinha cochilando. Olha aqui, uma caixa.